Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu sou o pastor Josué Gonçalves e vamos para mais uma dica para os pais. Gente, ser pai é muito bom, mas é um grande desafio. Ser mãe é muito bom, mas é um grande desafio. Eu tenho três filhos e tenho três netos. É maravilhoso ser pai, ser avô, mas é um grande desafio. Você já ouviu falar que o tempo é a moeda de maior valor que nós possuímos? O tempo é a moeda de maior valor que nós possuímos. Você também já ouviu aquela frase que o tempo é a medida do amor? Eu não posso dizer te amo se eu não tenho tempo para a pessoa amada. Eu não posso dizer te amo se eu não invisto meia hora, uma hora, duas horas diariamente ou semanalmente na pessoa amada. O sucesso ou o fracasso dos pais depende de como eles administram o tempo em relação aos seus filhos. Uma das reclamações da maioria dos filhos é esta. Meu pai não tem tempo para mim. Isso é triste. Meu pai não tem tempo para mim. Gente, o tempo passa muito rápido. O grande filósofo diz que a vida é curta para ser pequena. Os pais deveriam prestar mais atenção em relação a quanto tempo eles investem nos seus filhos. Em um determinado outdoor, havia uma relação de frases escritas muito interessantes para chamar a atenção dos pais. E eu fiz questão de trazer essas frases para você hoje. Crie filhos em vez de herdeiros. Não deixe que o trabalho sobre sua mesa tampe a vista da janela. Não é justo fazer declarações anuais ao fisco e nenhuma para quem você ama. Para cada almoço de negócios, faça um jantar à luz de velas. Por que as semanas demoram tanto e os anos passam tão rapidinho? Quantas reuniões foram mesmo nesta semana? Reúna os amigos. Trabalhe, 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 mas não se esqueça. Vírgulas significam pausas. E quem sabe assim você seja promovido a melhor amigo, a melhor pai, mãe, filho, filha, namorada, namorado, marido, esposa, irmão, irmã do mundo. Você pode dar uma festa sem dinheiro, mas não sem amigos. Precisamos deixar filhos melhores para o mundo e não um mundo melhor para os nossos filhos. Eu vou repetir. Precisamos deixar filhos melhores para o mundo e não um mundo melhor para os nossos filhos. E para terminar, não eduque seu filho para ser rico. Eduque seu filho para ser feliz. Assim, ele saberá o valor das coisas e não o seu preço. Que essa reflexão sirva para você parar a fim de pensar um pouco sobre quanto tempo você está investindo nos seus filhos. Quantas vezes na semana você está saindo com eles? Quantas vezes no dia você está dedicando um pouco do seu tempo de qualidade na vida deles? Isso pode fazer toda a diferença. E amanhã você vai louvar a Deus pela vida dos seus filhos e os seus filhos vão reconhecer o seu valor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. E se você gostou, clique aqui embaixo no gostei. Deixe sua mensagem, sua crítica. Deixe a sua pergunta, o seu testemunho. O nosso ministério tem produzido algo importante no seu casamento, na sua família. Deixe seu testemunho. E antes de orar, eu quero convidar você para conhecer os nossos materiais disponibilizados no nosso site. Esse site que está aparecendo na sua tela, lojaamofamilia.com.br Você tem muitas ferramentas que vão te ajudar a ir para um outro nível no seu relacionamento de casal e de família. Ou se você quer continuar ouvindo sobre pais e filhos, entre aí no meu site e adquira todos os livros, os DVDs, as mensagens que eu disponibilizo sobre esse assunto muito importante. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, eu quero abençoar cada lar, cada família, cada pai, cada mãe, cada filho. Dá que nós possamos dedicar mais tempo para os nossos filhos. Mais tempo para os nossos netos. Mais tempo para a nossa família. Afinal de contas, Pai, o tempo é a medida do amor. E ajuda nós a expressar amor e investir no tempo. No nome de Jesus, eu peço que seja assim. Amém e amém. Deus abençoe você e Deus abençoe a sua casa. E lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer. E até a nossa próxima dica. E até a nossa próxima dica.